Música O que é isso? Hã? 270 graus Caio Presidente Vem? Muito veloz o Caio Entra na pista, ele desde Pando o quebrão O Dendi mandaria 270 graus Mando o RL 270 graus O Dendi esfriou E a pista para ele estarem Vai o vento no batimento Cai direito Vai partir de agora Vem? 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 É a boa luz Vamos ver se a nova vida A equipe fosse a sua inconstrução Ronda A baixa da Zoológica Com a boa Vem? Vem? Istória e Bocair Juntos nós vamos aqui Vem? 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 É pra acelerar Vem? 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 O Dentinho vai tentar estacionar entre os dois quilômetros, ele não sabe de cedo entre eles, não vem ele, fez o que não, foi no giro, no giro, no giro, no giro, no giro, fez o que não! Essa é pra você, e foi com dificuldade! O Dentinho vai para baixo, deixa o pessoal deixando aqui, por favor, não debruçarem as redes, deixem as redes voltarem novamente, ok? Agora trocando de lado, parou o Insane, parou o Dentinho, preparou o Dentinho, quando quiser vem para manovra o Dentinho, lá vem ele, vem de carro enrolada, abaixou até a cabeça ali, pelo motivo da arma, fez o quebrão no giro! Espetacular, sensacional! ators, sensacional! Os indicadores que quer velhar um embalo ao vale pela pourfini, no giro, no giro, arrem